Olha lá que loucura essa passagem secreta, galera! Ó! Passei pro outro cômodo, galera! Tudo fechado! Passei por cima e fui pro outro cômodo! Galera, estamos atravessando paredes na professora malvada! Olha isso! A porta fechada, galera! Olha só! A porta fechada! Estamos atravessando paredes! Um novo poder! Olá, galera! Galera, aqui a... Eu faço um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui muito animada na casa da véia! Professora malvada e... Eita! Não consegui dessa vez, galera! Professora malvada me x... Que a gente tira a véia, galera! Ela mesma, gente! Porque hoje eu vim trazer o tipo de vídeo que eu mais gosto de trazer aqui pra vocês. Que é... Dica dos inscritos! Dicas topzeras de vocês, galera! Dicas de passagem secretas, teletransportes, Finais alternativos e muito, muito, muito mais! Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela! É do canal Maria Luisa! Rê! Faz meu bug! Dessa vez não é na Granny! É aqui na Professora malvada! Você pega a escada e coloca na frente da geladeira! Você pula e puxa pra trás! E aí você vai se teletransportar pra fora da casa! Então, você pega a escada, coloca na frente da geladeira! Pula e puxa pra trás! Eu devo ter que subir na escada, né, gente? E aí se teletransporta pra fora da casa! Testa meu bug! Meu nome é Daisy! Manda beijo! Daisy, um grande beijo! Muito obrigada por ficar insistindo aí! A Daisy manda vários bugs aí! Muito obrigada por insistir! É o que eu falo! Pode demorar mais uma hora! A gente traz aqui, beleza? Galera, como a gente vai se teletransportar pra fora da casa! Eu vou deixar de palavra secreta a casa, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem em casa! Vão ganhar um belo cura seu! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Gente, deixou aí o likezão? Comentou casa? Então, bora pro game! Gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar na fase da sauna! Já que ela não falou nenhuma fase, então eu vou entrar aqui na da sauna mesmo, galera! Galera, eu vou fazer o seguinte! Pra véia não encher nosso saco, eu vou pegar a bombinha de fedor e vou deixar ela entrar na sauna! E a gente fica tentando bug, beleza? Daisy, mais uma vez, muito obrigada, gente! Obrigada a todos vocês que ficam mandando aí super bugs incríveis! Cada dia é um bug mais incrível que o outro! Gente, a gente já até colocou pra tomar banho na banheira junto com a professora malvada! É muito bug de amizade! É bug de teletransporte! Só pro sótão a gente já sabe milhões de passagens secretas diferentes, né, galera? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui a escada, né? Porque ela falou que tem que pôr a escada na frente da geladeira, então beleza! Vou pegar aqui um martelo, só pra gente poder entrar na sauna, galera! Entrar na sauna, não! Entrar ali no depósito e poder pegar a bomba de fedor! Mas pra que tudo isso, Renatinha? Porque com a bomba de fedor, galera, ela vai pra sauna e aí a gente não precisa se preocupar com ela durante o teste do bug, entendeu? Belezinha! Tô com a energia infinita, então nem ligo de cair nas armadilhas! E vamos lá! Belezinha, belezuras! Vamos ver, vamos ver! Cadê a bombinha de fedor, gente? Tá aqui! Que aí ela vai pra sauna, entendeu, meu povo? Ela tava descendo aqui, ó! Vocês viram? Mas a gente pegou a bomba de fedor, ela vai pra sauna! Então vamos deixar ela ir pra sauna, que aí a gente vai pra cozinha! Beleza, ó! Tá indo lá pra cozinha, pra ir em direção à sauna, né, galera? E a gente vai testar esse bug! Gente, já tinham mandado um bug aqui uma vez, eu fiz até recentemente no canal, que se abrisse a porta da geladeira, colocasse a escada, subisse nela, ia pro segundo andar! Mas esse daqui é diferente da Daisy, né? Porque não precisa abrir a porta da geladeira, e ela falou que é pular e puxar pra trás! Então vamos ver se vai dar certo, galera! Ai, meu Deus do céu, essa escada! Bom, tá um pouco em frente! Pulo e puxo pra trás! Não, não, não! Até agora não, hein, galera! Gente, nunca é de primeira que a gente consegue, né? Muito raro eu conseguir fazer um bug de primeira! Então continuem aí, galera! Ó, escada na frente da geladeira, ó, escada na frente da geladeira, até o final, que vai ter uma hora que a gente vai conseguir, galera! Vamos lá, ó, pula e puxa pra trás! Meu Deus, calma, calma! Calma, galera! A gente vai conseguir! Ô, meu Deus do céu, Daisy! Se eu tiver fazendo alguma coisa errada, me fala, por favor! Que a gente precisa... Ó, agora a escada tá perfeita, né? Vamos subir na escada! Ah, lasqueira! Vamos subir na escada, pular e puxar pra trás, beleza? Galera, ainda não tá indo! Deve ter alguma coisa que eu estou fazendo errado, peraí, ó! Pula, puxa pra trás! É, gente! Vamos tentar de novo! Aqui, pula e puxa pra trás! Gente, eu vou ler aqui de novo, só pra ter certeza que eu não tô fazendo nada de errado, beleza? Então, ó, você coloca a escada na frente da geladeira, e aí você pula e puxa pra trás! Será que eu tenho que não estar na escada, gente? Vamos ver! Não, que aí só a escada cai, né? Eu ponho a escada na frente da geladeira... Ahn... Não, não foi! Gente do céu! Calma, galera! A gente vai conseguir! E olha só! Eu quero saber aí de vocês! Quem tá conseguindo? Quem conseguiu, me fala! Daisy, o que eu estou fazendo de errado? Comenta aí! Quem conseguiu, fala como conseguiu, galera! Que eu vou fixar o comentário, beleza? Ó, a escada tá bem na frente da geladeira! Pula e puxa pra trás! Eu devo ter que tá mais em cima, né? Eu acho que é isso, galera! Eu acho que eu vou ter que tá mais em cima! Vamos ver aqui! Mais em cima da escada! Vamos colocar ela de uma forma bem segura! Enquanto isso, a véia tá lá na sauna! Ih! Lascou! Lascou toda a vida! Ah, tá aqui! Achei que a gente tivesse perdido! Enquanto isso, a véia tá lá na sauna, galera! E eu espero que não dê final de fase pra gente! Né? Que ela fique ali pra todo sempre! Enquanto a gente tenta colocar a escada de uma forma melhor, gente! Ô, Lelê! Agora lascou! Agora lascou real, hein? Ah, não! Aqui, ó! Ela ficou em pezinha! Vamos ver se a gente consegue! Meu Deus! Onde eu tô? Olha isso, galera! Então pula e puxa pra trás! Não, não foi! Vamos tentar de novo! Ó, gente! A gente tá bem em cima, hein? Pula, puxa! Não! Será que o pra trás é pra cá, gente? Isso aqui é complicado! Ó, pra frente, não! Gente do céu! Tá difícil, hein? Tô na escada! Pula e puxa pra trás! Não foi! E vou bem lá em cima pra tentar fazer isso, hein, galera! Pula e puxa! Não! Ainda não me teletransportei pra fora da casa! Ó, mas parece que tá fora mesmo! Gente, que doideira! Parece que tá fora da casa aqui! Porque a gente... Olha ali as árvores! Tá vendo, galera? As árvores ali, ó! Deve ter... Opa! Tem até outra escada ali! Eu consegui ver a escada, galera! Deve ter realmente alguma forma, cara! Como é que é, galera? Ai, meu Deus! Gente, talvez, se a gente colocar... Pera aí! Vamos tentar de novo! Agora eu não tô mais conseguindo ver! Olha ali as plantinhas, galera! Tá vendo, ó? A árvore e o céu! Eu acho que não deve ser aqui! Será que ela quis dizer na frente da geladeira? Do lado? Vamos tentar, né? Custa nada! Acho que não é não, hein, galera! Porque aqui, ó... Galera! Vocês viram isso? Eu me teletransportei! Galera, o que é isso? Eu tô aonde que eu não sei? Eu me teletransportei pra outra sala, galera! Galera, como é que eu fiz isso? Gente, eu não consegui passar pra outro lugar, mas eu consegui me teletransportar pra outra sala! Por isso que eu falo, galera, fiquem aí até o final! Vocês viram isso? Vamos tentar de novo! Eu me teletransportei pra aquela sala dali! Então deve dar pra se teletransportar pra fora também, né, galera? Deve dar! Ó, vamos ver se eu consigo de novo fazer isso! Ai, gente, acho que nunca mais vou conseguir! Eu acho que eu pulei e puxei pra trás! Acho que foi isso! Vamos ver! Ó, ó, ó! Ó! Galera, olha só! Vou ensinar pra vocês como é que eu fiz esse teletransporte pro outro quarto! Você pula na escada e puxa pro lado, tá? Pula na escada e puxa pro lado! Então pode ser que a gente consiga fazer isso desse lado daqui e pra fora! Vamos ver! Vamos ver, galera! Vamos ver se pulando e puxando pra trás! Ó, nos armários não dá! Então peraí, vamos lá! Pula! Opa, caiu, caiu, caiu! Gente, não consegui o bug da Daisy, mas consegui outro! Ó aqui, ó! Passei por cima do segundo andar e tô me teletransportando pra porta, galera! Olha isso! Por isso que eu falo sempre, gente! Fiquem até o final e continuem aí, porque eu vou tentar fazer isso pra fora da casa, beleza? Vamos lá, ó! Olha lá que loucura essa passagem secreta, galera! Passei pro outro cômodo, galera! Tudo fechado! Passei por cima e fui pro outro cômodo! Que coisa mais louca, galera! Vamos tentar outra! Vamos tentar outra! Vamos fazer assim, ó! Vamos tentar! O da geladeira a gente ainda não conseguiu! Tá difícil! Então, vamos ver se eu consigo, de repente, passar pra lá! Vamos ver! Vamos ver! Ó! Opa, Lele! Não foi, não foi! Beleza! Calma! Tudo muita calma nessa hora, né, galera? Vamos ver se a gente vai conseguir agora aqui! A escada tem que ficar bem em pézinha! Bem segura! Uh! O que é isso? Gente, a gente tá quase passando, hein? Ah! Passei! Galera, passei pra fora da casa! Olha isso, galera! O esquema, galera, pra quem tá pensando aí, perguntando como é que faz, tem que pular de lado, beleza? Tem que pular de lado, de frente não vai. Então, eu acho que é isso. Tinha dado um travas aqui, mas eu acho que é isso, galera. Olha só, eu vou tentar de novo, beleza? Ah, meu Deus do céu! Eu não tô conseguindo entrar por aqui, galera. Vou tentar de novo, vamos lá! Vamos lá! Vocês veem que a porta tá até trancada, né? Eu vou abrir aqui, galera, com um martelo. Deixa eu pegar um martelo pra abrir. Pra gente tentar fazer de novo, beleza? Eu me teletransportei pra fora da casa, galera, como vocês viram, com a escada. Agora, não foi nesse esquema do bug da Daisy. O da Daisy deve dar pra fazer, mas eu não tô conseguindo. Do que ela pôs na geladeira, né? Vamos tentar de novo, ó. A gente vai portar tudo fechado, como vocês estão vendo. A escada tá ali, beleza? Peraí, vamos tentar de novo. A escada tem que ficar bem reta, galera. Vamos ver se vai. Ó, vamos ver se agora vai. Peraí. Gente, é muito louco. A gente tem que tá de lado, beleza, galera? Tem que dar o pulo de lado. Gente, eu fui parar dentro do armário agora. Mas tem que dar o pulo de lado, galera. É assim que eu consegui ir. Vamos ver se vai dar certo, hein? Ó, consegui, galera! Tudo fechado. E eu tô aqui, galera! Gente, essa passagem secreta deve dar pra fazer em muito lugar, pulando de lado. Meu Deus do céu, galera! Vamos ver se eu consigo agora pra cá, ó. Né? Vamos tentar. Custar nada. Ó, pra lá. Opa, opa. Vamos tentar passar pra lá. Vamos ver se vai dar certo. Primeiramente, a gente precisa colocar a escada certinho, galera. A escada precisa tá de um jeito que a gente consiga subir. Ó, ainda não consegui, beleza. Mas eu acho que a gente vai conseguir, galera. Acho que a gente vai conseguir. Eita, tô presa aqui na escada, gente. Vamos ver se agora vai. Eita, olha onde a escada tá. Vamos ver se daqui dá pra ir, galera. Opa, opa! Quase, quase, galera. Tem que ser mais de ladinho, hein? Não, acho que a escada tem que tá mais pra cima. Ela tá muito caída. Mas a gente já conseguiu se teletransportar. Não só pra fora da casa, como mudar de cômodo, galera. Atravessamos paredes aqui na Professora Malvada. É mais do que um teletransporte. Nós aprendemos a atravessar paredes aqui na Professora Malvada. É mais ou menos isso, né? Gente, que topzera. Então, galera, ó, funciona. Funciona daqui pra cá, como vocês viram, né? Se a gente colocar aqui, a gente consegue pra aquele quarto. Funciona. Aqui na porta da cozinha, que a gente consegue se teletransportar pra fora. E depois eu vou até testar pra ver se funciona em outros lugares, ó. Aqui. Ah lá, ó. Passamos pra fora, galera. Teletransportamos pra fora. Atravessamos paredes aqui na Professora Malvada, galera. Olha que doideira. Olha que doideira. Vamos fazer a última vez aqui, galera. Gente, muito topzera. A gente virou tipo um super-herói aqui, né? Galera, estamos atravessando paredes na Professora Malvada. Olha isso. A porta fechada, galera. Olha só. A porta fechada. Estamos atravessando paredes. Um novo poder. Um novo poder, galera. Topzera, galera. Vou atravessar mais uma vez. Vou atravessar mais uma vez, porque eu gostei dessa brincadeira, galera. Olha isso. E, oh! Atravessando paredes. Gente, muito topzera. Muito. E eu acredito que tenha sido nesse esquema que a Deise tenha conseguido fazer também. Galera, quem conseguiu aí, deixou o like. Não conseguiu, deixa o like também, gente. Porque deu trabalho aqui, né? Se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho e nos vemos no próximo game. Tchau, 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 tchau.